O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe, Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. E eles responderam, A febre desapareceu ontem, pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito, teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os pecados. Eu vos exalto, ó Senhor, Pois me livrastes. 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 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quando eu estava preparando a homilia, eu até coloquei aqui na liturgia diária, dizendo, eu quero ser Galileia. Você que está em casa também, nos acompanhando nesta hora, pode dizer, eu quero ser Galileia. Mas por que, Padre Welleson? Que nós, que eu quero, e você que está em casa, pode perguntar, por que eu quero ser também Galileia? Porque foi exatamente na região da Galileia que acolheu Jesus Cristo. Nós escutamos o início do Evangelho, Jesus Cristo dizendo que o próprio, que o próprio, que Ele próprio não era acolhido ali e honrado na sua própria terra. Então, Ele foi para uma outra região que acolhia. E foi na região da Galileia, onde Jesus chamou os primeiros discípulos. Na região da Galileia, onde Jesus realizou o primeiro sinal. Aqui é o momento que nós nos recordarmos que foi dentro de uma família que estava ali nascendo, naquele matrimônio, que Jesus Cristo realizou o seu primeiro sinal. Diferentemente dos outros demais evangelistas, os evangelistas chamados sinóticos, O Evangelho de São João não dá o nome de milagres, mas ele diz de sinais. Aqui, quando nós terminamos de proclamar o Evangelho, ou melhor, no finalzinho, disse assim, este foi o segundo sinal de Jesus Cristo. O primeiro sinal foi onde? O primeiro sinal foi naquele casamento encarnado à Galileia. Ali Jesus Cristo estava indo ao encontro da vida. Realizou aquele milagre extraordinário, aquele sinal, conforme diz São João. E hoje, Jesus já não está indo ao encontro da vida, mas hoje Jesus vai ao encontro da morte. Porque foi o que estava acontecendo aqui no Evangelho. Aquele pai suplicou para o seu filho que estava morrendo. Pediu esse sinal, para que Jesus Cristo pudesse realmente ressuscitá-lo, para que Jesus Cristo pudesse curá-lo. Vá, Senhor. É o que eu te peço. Vá ao encontro do meu filho que está doente. Aqueles homens, um homem talvez que tinha uma posição, ele era um funcionário público, tinha dinheiro, tinha condições materiais, mas, no entanto, dinheiro, a sua fama, a sua posição social, não era capaz de salvar o seu filho. Por isso que ele foi ao encontro daquele que pode trazer vida, e trazer vida plena, nosso Senhor Jesus Cristo. E, com certeza, esse homem, do qual o Evangelho hoje nos narra, este oficial, ele escutou da fama de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo já estava ali sendo admirado por muitos. Imagina alguém aparecer na sua região, que transforma água em vinho. Imagina alguém que realizou esse prodígio maravilhoso, e foi espalhando, 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 e chegou aos ouvidos daquele oficial, que não era um cristão, claro, o cristianismo estava nascendo, mas também não pertencia ao povo judeu, era considerado um pagão. Mas um pagão, que se aproximou de nosso Senhor Jesus Cristo, e lhe pediu, Senhor, faça alguma coisa pelo meu filho. Desce, Senhor. Vá ao encontro do meu filho que está doente, eu preciso. Aqui nós encontramos, uma súplica, de um pai, podemos assim dizer, desesperado. De um pai que já não tem mais, para quem recorrer. Um pai que talvez já tinha gasto seus inúmeros benefícios que ali tinha, mas ele soube de nosso Senhor Jesus Cristo, e correu ao seu encontro, pedindo, faça alguma coisa, Senhor, desce. E aqui esse descer do Evangelho de São João, é um descer, não somente um descer geográfico, talvez eu descendo aqui a escada, nesse sentido, destaque no presbitério, e descer para a nave da igreja. Não. Quando João coloca esse descer, diz esse descer de Jesus que estava no céu, que era somente o verbo, mas que desce, se encarna, e vem ao encontro da humanidade. Diz o símbolo nisseno, constantinopolitano, constantinopolitano, que para nós homens, e para nossa salvação, ele desceu do céu. Por você, por aquele filho desse oficial, ele desceu, por causa dele, e para a salvação. Torno a dizer, esse descer, não é um descer geográfico, mas é um descer, mas é um descer nas nossas misérias. Esse descer de Jesus Cristo, é um descer, para vir ao encontro do ser humano pecador. Esse descer de Jesus Cristo, é para vir ao encontro de uma humanidade sofredora e doente. Hoje, hoje eu digo para você, faça essa mesma súplica a Jesus Cristo. Senhor, desça. Desça na realidade que eu estou vivendo. Desça, Senhor, ao encontro das minhas misérias. Senhor, desça ao encontro das minhas dores. Senhor, desça porque eu estou enfermo. Desça e venha ao meu encontro, Senhor. É o que eu estou te suplicando. E o bonito, meus irmãos e minhas irmãs, naquela súplica que aquele pai fez, naquele momento, Jesus Cristo chegou até mesmo a reempreendê-lo. Olha, esse povo fica pedindo sinais para mim. Se não verem sinais, eles não acreditarão. Falou isso para o homem, aquele homem desesperado. Mas, no entanto, mesmo, talvez assim, sendo repreendido por Jesus Cristo, aquele homem não desistiu, ele disse, ó Senhor, faça alguma coisa. E naquele momento, por aquela insistência daquele homem, Jesus Cristo disse, pode ir, o teu filho está curado. Talvez, meus irmãos e minhas irmãs, nas primeiras dificuldades que se apresentam na nossa vida, quando nós estamos rezando, e na oração, Deus também nos corrige. Quando nós buscamos esse relacionamento com Deus, porque Ele nos ama, e tantas vezes, Ele irá nos corrigir. Mesmo assim, nós devemos permanecer firmes, fiéis. Foi o que aconteceu com aquele homem, mesmo tendo sido repreendido pelo Senhor, mas ele sabia qual era a sua necessidade, por isso ele insistiu com Deus. Ele suplicou com Jesus Cristo, ali naquele momento, e o próprio Senhor achou bonito, a insistência daquele Pai, porque somente quem está vivendo uma realidade, é capaz de suplicar, é capaz de interceder, é capaz de gritar a Deus, sabendo que Ele escuta. O próprio Jesus Cristo, no Evangelho de São Lucas, tido como o Evangelho da oração, Ele nos dá, o exemplo daquela mulher, que batia ali na porta do juiz, que era considerado um juízo iníquo, para que Ele pudesse fazer justiça. E aquela mulher insistiu, 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 até aquele juiz, ficar cansado, e para ficar livre daquela mulher, falar, eu vou fazer, justiça para essa mulher. Jesus Cristo nos deu o exemplo, exatamente, de uma mulher insistente, e hoje, aqui o bonito, desse Evangelho, porque não é mais uma mulher, porque as mulheres que são tidas como as religiosas, as mais orantes, não, hoje é um homem, hoje é um pai. Ei, Fabinho, imagina, sabendo do amor que você tem pelos seus filhos, ah, deixa que a Abel possa rezar, não, não, eu também vou rezar. Hoje foi um pai diante de Deus, que se curvou, apesar de ser um homem, bem remunerado, trabalhando como funcionário ali, do rei, aquele homem reconheceu em Jesus, o rei verdadeiro, aquele homem se humilhou, aquele homem se colocou, aos pés de Jesus Cristo, e suplicou, faça alguma coisa pelo meu filho, eu não quero que o meu filho morra. Hoje, nessa humilha, eu quero falar ao coração de tantos homens, que estão nos acompanhando, talvez hoje você está tendo essa oportunidade, de escutar essa santa missa com a sua esposa, seja esse pai também, que não queira de maneira alguma, ver os seus filhos mortos, não fisicamente, mas não queira que os seus filhos possam morrer para Deus, não queira que os seus filhos possam estar entregues aos vícios, às drogas, às bebedeiras, seja hoje você, meu irmão, assumir realmente a postura de um homem verdadeiro, porque talvez, infelizmente, para muitos homens, para provar a sua masculinidade, e até mesmo provar para os filhos que são bons, que têm força, às vezes, quer resolver essa força no grito, nas palavras ríspidas, até mesmo, na realidade, de um pai que quer inserir o filho, dizendo assim, eu tenho que mostrar que o meu filho é homem mesmo, infelizmente, insere o filho na prostituição, ah, meu filho, ele tem que me acompanhar também, para ele mostrar que ele é homem, ele tem que beber bastante, bastante bebida alcoólica, e com isso, nós estamos cavando um buraco para que os nossos filhos possam entrar, infelizmente, quantos pais apresentam a pornografia para o filho, para o filho ter acesso, e o filho começa a crescer numa vida desregrada, na sua sexualidade, nos seus afetos, infelizmente, quantos pais dão um mau exemplo dentro de casa de como tratar a mãe, como tratar a mulher, eu estou falando de uma realidade pejorativa, para nós entendermos o valor de um pai de família, que pode dar exemplo de como deve tratar bem as mulheres, para que possa expulsar de sua casa, da sua família, dos seus relacionamentos, tudo aquilo que vai denegrir, ou melhor dizendo, tudo aquilo que vai, não vai ser bom para outra pessoa, tudo aquilo que machucará, até mesmo muitos que se consideram, ah não, Padre Welles, esse serviço de mulher dentro de casa, não ajuda, não colabora, claro, depois de um serviço cansado, o dia todo trabalhando, eu entendo, que nós homens precisamos do descanso, também como as mulheres necessitam, e nós não podemos viver de maneira alguma uma realidade machista, onde nós ficamos nessa divisão de briga de mulher e de homem, quem é que tem mais força, não, cada um tem o seu papel dentro de casa, cada um tem o seu papel fundamental dentro da família, e que bonito quando o pai é pai, quando a mãe é mãe, e que não ficam disputando dentro de casa, mas que disputam, melhor dizendo, no amor, quero provar quem ama mais aqui dentro de casa, e com isso cresce o gesto de generosidade, de bondade, e assim por diante, Deus está convocando vocês pais, a se colocarem em intercessão pelos vossos filhos, a não deixarem de maneira alguma os vossos filhos se perderem, a não deixar a sua família se perder, porque foi através daquela atitude bonita daquele pai, que não somente o filho foi resgatado da morte, mas o evangelho nos relata, meus irmãos e minhas irmãs, que toda a família abraçou a fé, juntamente com aquele oficial, começou do pai, eu estou clamando para você pai, volte para Deus, volte para o Senhor, volte para a vida de oração, volte para a intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor quer resgatar não somente você, mas o Senhor quer resgatar a sua família, talvez esse momento onde você está passando por dificuldades financeiras, talvez até mesmo desempregado, é oportunidade desse mal aparente que está acontecendo na sua vida, de Deus lhe chamar, para que você possa não somente resgatar as coisas materiais, mas para que você possa se resgatar nesse sentido, resgatar o seu valor de filho amado de Deus, resgatar a sua família para o Senhor, resgatar a sua esposa, resgatar os seus filhos, mas comece dando esse exemplo, assumindo realmente que você é pai, não deixe somente para a sua esposa, para ela chamar para a oração, não deixe somente para a sua esposa, para que ela possa chamar para ir para a igreja, não, assuma que você é pai, como este homem assumiu, eu não quero perder o meu filho, ele sabia da importância que tinha o filho, para ele, tantos pais talvez já abandonaram os filhos, não quero mais saber, se vira agora, pode sair da minha casa mesmo, hoje o Senhor está chamando tantos pais, dessa missa da família a resgatarem os filhos, a ir diante daquele que pode, que é o Deus do impossível, e suplicar pelos teus filhos, suplicar pela tua família, se o seu matrimônio já estava indo embora, Jesus Cristo pode realizar o primeiro sinal que ele realizou, que foi transformar aquela água em vinho, Jesus Cristo pode transformar as situações do seu matrimônio, entregue a água para ele, faça parte como aqueles serventes fizeram de encher as talhas, e apresentou para Jesus, apresente a sua oração, apresente o seu sacrifício, apresente meu irmão, as suas lutas, as suas dores, porque nosso Senhor Jesus Cristo quer transformar, e o bonito deste evangelho, que Jesus Cristo não foi fisicamente a casa daquele oficial, mas a palavra de Jesus alcançou aquele filho, a palavra do Senhor alcançou aquela família, Jesus Cristo hoje pela nossa intercessão, pela nossa oração, quer alcançar também a sua família, Jesus Cristo com a palavra dele quer alcançar tantas pessoas que estão doentes, tal é a força da palavra do Senhor, que não tem limite de espaço, de tempo, e alcança, porque é uma palavra da bar, é uma palavra que ao ser proclamada, ela já realiza aquilo que é dito, Jesus Cristo disse para aquele homem, vá, pós de ir, o teu filho está curado, e aquele homem acreditou na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje Jesus também nos chama a acreditar na sua palavra, nós acreditamos em tantas palavras humanas, e com isso nós nos frustramos, porque as pessoas infelizmente são falhas, e duvidamos tantas vezes da palavra de Jesus, vai, teu filho está curado, aquele homem acreditou na palavra de Jesus e foi, e no caminho encontrou os demais companheiros que trabalhavam ali com ele, levando a boa notícia, olha, o teu filho está curado, que horas foi? Eles anunciaram, ele percebeu que foi na mesma hora que Jesus Cristo disse, vai, o teu filho já está curado, hoje meus irmãos, nós queremos também acreditar mais na força da palavra de Jesus, nós queremos obedecer esta palavra, o convite que eu lhe faço como homem de Deus, hoje eu estou falando dos homens exatamente porque o evangelho fala dos homens, obedecermos a voz do Senhor que tem nos direcionado e às vezes nós estamos surdos, a fé ela cresce à medida que nós obedecemos a palavra de Deus, o que Jesus tem pedido para você? Obedeça, obedeça, eu quero até mesmo pedir nesta hora que o Senhor possa quebrar toda a rebeldia dos corações, toda a rebeldia nos ouvidos de não escutar a voz de Deus, de se guiar por ideologias, por coisas que não nos trazem a paz e não nos guiarmos pela voz de Deus. Se você está em casa e quiser fechar os teus olhos nesta hora, aquele homem acreditou na palavra de Deus e ele foi. Ele não viu, mas ele foi. Ele acreditou que quem estava falando para ele não mente, não se engana e não nos engana. O Senhor nos chama a esta fé, mesmo não vendo, mas ele nos chama a irmos, a irmos e realizarmos a nossa parte que a dele não deixará de fazer. hoje Senhor acreditando na tua palavra nós queremos partir, partir para uma vida de maior intimidade, a partir da tua palavra Senhor nós queremos viver essa obediência, a partir da tua palavra Senhor meu Deus, mesmo nós não sentindo, não percebendo nada, mas existe uma força da tua palavra, o teu filho está curado. Cura Senhor agora os corações incrédulos, cura aquele Senhor meu Deus que estão precisando de sinais para que possam acreditar, mas que acreditem hoje na força da tua palavra meu Deus, que possa se dobrar diante da tua palavra, arrancar do coração toda a rebeldia Senhor, para que possa realmente construir a casa na rocha firme que é o Senhor, para que possa como salmista Senhor, vos exaltar porque o Senhor livrou, mas porque viveu uma experiência de fé, acreditou, dai-nos essa fé meu Deus, arranca-nos de uma fé infantil, arranca-nos Senhor de uma fé que está baseada em ver, em sentir, dai-nos a graça Senhor de uma fé viva, conforme diz a tua primeira leitura hoje, o Senhor há de nos colocar numa terra nova, num tempo novo, nós acreditamos Senhor, mesmo hoje não vendo nada, mas acreditamos e não queremos perder jamais esta fé meu Deus, ajudai-nos, é o que nós te pedimos, faça como este homem acreditou na palavra de Deus e foi ao encontro do filho, o Senhor diz para você, diz para mim que Ele deseja nos surpreender, mas é preciso que nós possamos acreditar, que Ele seja surpreendido por Deus, que excede aquilo que nós planejamos, aquilo que nós sonhamos, porque Ele tem muito mais, muito mais, obrigado Senhor, gratidão pela tua palavra, que eu torno dizer que não nos engana, porque é uma palavra de verdade, amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, que eu torno Deus te abençoe,